Ah, aí ficou bom, hein? Pô, tá estranho, mas foi. É, só vai saber quando estiver andando, né? Só quando anda que sabe como faz falta um negocinho desse, né? Ah, talvez se tivesse fôr, chão de água. Bora lá! Gilson, Casa Nova Bahia, bora lá! Tudo pronto, graças a Deus. Horário combinado, horário saindo. Agora é só... Só alegria. Devia ter filmado na hora que eu cheguei. Mas já foi agora. Vamos cortar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!